Oi gente, tudo bem? Você está assistindo ao Easy Portuguese e hoje a gente vai mexer o corpo. Vamos lá? Olho. Olhos. Fecha os olhos. Nariz. Inspira pelo nariz. Boca. E solta o ar pela boca. Orelha. Orelhas. Puxa um pouquinho as orelhas para baixo, devagar. E um pouquinho para cima. Faz massagem na orelha. Bem gostoso. Rosto. Abre a expressão. Abre o rosto. Passa os dedos no rosto, suavemente. Testa. Na testa. Na testa. Cabelo. Nos cabelos. Como se estivesse penteando. Bem gostoso. Bem gostoso. Queixo. Encosta o queixo na parte alta do peito. Cabeça. 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 E segura atrás da cabeça. Cabeça. Pescoço. Alongando o pescoço e aproximando os cotovelos. Cabeça. Cabeça. Respira. Respira. Nuca. Levanta a cabeça. Devagar. Abre os braços. E desliza a mão pela nuca. Passa a mão no cabelo. Abre as mãos. Mão. Mãos. Abre as mãos. Fecha as mãos. Junta os dedos. E gira o pouso. Dedo. Dedos. Abre os dedos. Abre bem a mão. Pulso. Mexe o pulso. Nariz. Nariz é feminino ou é masculino? Você quer saber disso? Para isso a gente tem lá a nossa lista de vocabulário. Os nossos exercícios na plataforma de membros. Você pode se tornar um membro clicando no link. Porque você vai ter acesso a esses exercícios, ao vocabulário e a interação no Discord. Então é isso. Ajuda o canal e vira membro. Vem para a nossa comunidade. Braço. Braços. Suspense os braços. Tronco. Cruza os dedos em cima da cabeça e empurra o céu com as mãos. Levando os ombros para baixo. Tronco. Separa os dedos. Torce o tronco. E desce os braços devagar. Ombro. Ombros. Uma mão toca o chão e a outra toca a perna. E você olha por cima do ombro. Perna. Pernas. Desliza uma perna. Estica a perna. Desliza a outra perna. Perna esticada. Passa as mãos pelas pernas. Pela parte de fora da perna. Pé. Pés. E segura lá nos pés. Soltando a cabeça. Soltando o tronco. Coluna. E desenrola a coluna. Passando as mãos no meio da perna. Peito. Impina o peito. Olha para cima. Apoia bem as mãos e os cotovelos no chão. Cotovelos. Cotovelos. Você vai olhar onde estão seus cotovelos. E vai colocar suas mãos onde estão seus cotovelos. Uma mão. Outra. Empurra o chão com as mãos. E suspende um pouco mais o tronco. Olha para cima. Barriga. Agora, força na barriga. Para você levar também o pé esquerdo lá atrás. Joelho. Joelhos. Coloca devagar o joelho no chão. O peito dos pés no chão. Bum, bum. Dobre os cotovelos. Apoia os pés no chão. Leva o bumbum lá perto dos calcanhares. E leva o bumbum lá para o céu. Esse foi o nosso episódio. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever se ainda não for inscrito. Um grande beijo. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.